Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, Atualizações da Barragem de Boa Vista, 6 de 11 de 2021. Vocês que nos visitam são inscritos, se inscreva e ative o sininho e visite também o canal da Tia Nosa. Se inscreva e ajude com ótimas matérias da transposição do Rio São Francisco na Paraíba. EAS Divulgações da Barragem de Boa Vista EAS Divulgações da Barragem de Boa Vista 51 centímetros na régua 19. Do dia 5 do 11 a 6 do 11 aumentou 32 centímetros a barragem de Boa Vista. EAS Divulgações da Barragem de Boa Vista. EAS Divulgações da Barragem de Boa Vista.